Na sexta-feira o CRB visitou o Botafogo, Moacir tentou de bicicleta, a bola sobrou para o Léo Gamalho marcar. Tanque depois marcou de cabeça e empatou. Aí o Reginaldo Júnior desviou de cabeça e marcou o segundo do galo. Terminou 2x1 para o CRB. Mais tarde no Mineirão teve Havaí Cruzeiro, Pedro Castro apareceu na segunda trave e fez de cabeça. Terminou 1x0 para Havaí. No sábado teve Figueirense, Guarani e Rafael Costa e Bidu com a pancada abrir a vantagem para o Bugre. Só que o Figueira reagiu. Primeiro com Diego Gonçalves e depois com Vitor Oliveira. Terminou 2x2. O CSA recebeu Juventude e Pedro Júnior abriu o placar. Depois Sérgio de cabeça ampliou. Em mais uma oportunidade Pedro Júnior fez o segundo dele e o terceiro do CSA. Só que aí o Breno Lopes colocou o Juventude no jogo e diminuiu. E logo depois ele pegou de primeira e fez o segundo. Mas quem venceu mesmo foi o CSA por 3x2. Bobô fez para o Oeste diante do Vitória. Léo Ceará de cabeça empatou. Depois ele tocou por cima do goleiro Glauco e marcou um golaço fazendo 2x1. E o João ainda aumentou a vantagem. Terminou 3x1 para o Vitória. Brasil de Pelotas e Paraná Renan Bressan fez para os paranaenses. Enquanto Rodrigo Ferreira empatou. Terminou 1x1. E neste domingo em Campinas, Ítalo abriu o placar para o Confiança. Diante da Ponte Preta. Enquanto Luan contra e Bruno Rodrigues, uma cobrança de falta perfeita, marcaram para a ponte. Terminou 2x1 para a Ponte Preta.